É a tida Bagalhões, KB com o Bum! Quem tem saudade de ex aí, Dom Grito? Onde é essa, leva mais essa, na próxima, já vem a equipe Fertão do Silva! Vem comigo, Rosetinha, porque convido o Renato Barbosa de Brito! O banheiro de Morrinhos, banheiro do Pedro Valente! Alô, prefeito José Délio, vai pra você também! O gol vai pulando na contramão, o gol ilustre do Pedro Valente! Passa do Brito! André Luiz! Goiando de Morrinhos, mais uma vez! Chegando no nosso centro da arena! Atenção aos paramétricos, gente, olha só no telão! Olha só o trabalho dos meninos do salva-vinda do Takashi, do brinquedo, atenção paramétricos, chegando! Daí os trabalhos de Renato Barbosa de Brito, na contramão dele ali, ó! Renato representou o time dos Camisa Preta, lá no Barretão, lá no Barretos Internacional, há duas semanas atrás, ele que é o grande campeão de Campina Verde, faz a parte dele e se mantém com 100% também de aproveitamento, vence até os 8 segundos, tá tudo bem, olha ali, uma salva de palmas com vocês, 87 pontos! Muito obrigado, Marajoara! Muito obrigado, Grupo Cicópolis também! Muito obrigado, Governo de Holândia! Tradição e progresso, Grupo Mariza! Muito obrigado, Copio, também, os patrocinadores! O Paulista de Bauru, do lado esquerdo! Abriu a porteira, abriu a porteira no dinâmico! Boiada, boiada, uma rola de uma rola de um paulo de Bauru, entra na mão, na frente do Holândia, pode aplaudir, pode aplaudir! Rosetinha, que show de multada, Rosetinha! Equipe Roseta! Touro dinâmico! Os meninos, em camisa preta da Equipe Roseta, dando um show no segundo Indrolândia Show! E olha que passada que faz a de Nelson Sempre observando bem os pulos do touro E absorvendo ali no joelho Joelho pressionado para a Cinelli E ele aguentando pulos, trancos e solavuncos Até o final da montaria Na contramão e ele sabe o que faz Montaria tecnicamente perfeita Julgamento de Rogério Pereira 87.50 Ao lado do prefeito, jovem dinâmico Zedério Toca no 27 horas em desenvolvimento O prefeito que dá alegria para o povo de Hidrolândia Capitão da Japo de Gama Pedro Cunha, morta, vendida Segundo, cadê o grito da galera de Hidrolândia Aí é o Pedro, é o grito do Cunha O moço é de Hidrolândia Passou o bom e volta, volta O moço ainda funcionou Um, quatro, um, as três Cadê o grito do carro O braço está na casa Uma moço da Rosetinha Caiu uma topada da noite de hoje Caiu os trabalhos do Prata da Casa Bruno Cunha, morta de Hidrolândia A bordo do Carreiro Sinal de positivo, ele vai ser avaliado E olha que passada tecnicamente perfeita Na mão dele Volta pra mim, Rodrigo Pode soltar Olha que passada que ele faz Todo explode, puxa ele pra frente E entra na mão dele Ele fala, é agora que eu tenho que te engatar, moizão Abre a perna de fora e abre bonito Até os oito segundos Oitenta e sete pontos cinquenta Nas melhores festas do Brasil Tão no relógio, tem trinta segundos Tão no clope, trinta segundos Tão no clope, trinta segundos Vão para Mineiro Toravaiano pra ele, Toravaiano Foi a nova Arobsen O Mineiro é duro, olha só Cadê a Indralândia, pode aplaudir Pode aplaudir, pode aplaudir André Luiz Você tem, eu avisei Eu avisei O cavaleiro é duro Romário e o Faustino E volta na super fase do velho Romário Olha como ele, o torno entra girando na mão dele ali E ele acompanha pulo a pulo Joelho flexionado Cintura solta Bracinelli Nunca passando da corda americana Foi até os oito segundos Borro Oitenta e oito pontos Fiqueira Alves Ele é paulista de Aparecida do Oeste Toro Capivara pra ele Goiada Colorado do Norte Começa a trabalhar Do lado direito Rodemdão O santo quadro Agora 30 segundos Agora 30 segundos Toro pra ele Capivara Goiada Colorado do Norte Na mão Cadê a Indralândia Para o São Paulo Do plantel do plantel Colorado do Norte Toro Capivara Com você Rosetinha E aí tá o show de Roseta Dos meninos de camisa preta Do campeonato da equipe Roseta E o povo de Indralândia gosta disso aí De show de mundaria Tá Roseta pegando e cantando Olha como entra na mão do pedaço E ele vai até os oito segundos O Toro entra na direita E mantém só na direita Faz a parte dele Oitenta e oito pontos e cinquenta E ganha essa patrão Michel assistindo O Toro entra na direita